O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, defendeu na COP26, em Glasgow, na Escócia, que os países desenvolvidos devem destinar mais recursos para que sejam atingidas as metas globais firmadas na conferência da ONU. Os debates também se concentraram em como incentivar a infraestrutura, priorizando projetos sustentáveis. A aposta numa economia verde tem guiado projetos do Programa de Parcerias de Investimento do governo federal. O PPI coordena investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado. Entre os projetos que unem desenvolvimento do país e sustentabilidade estão os leilões da Nova Dutra, rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro, e da implantação do 5G, que vai levar internet veloz para todos os cantos do país. Nós temos consciência da importância do desenvolvimento desses projetos e do planejamento do longo prazo, do médio prazo, do curto prazo, do desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, mediante projetos verdes. Projetos que estão olhando com um olhar muito cuidadoso para o lado da sustentabilidade. Também mirando no crescimento verde, o BNDES deve disponibilizar nos próximos cinco anos pelo menos 120 bilhões de reais para financiar projetos que atendam a regras de preservação ambiental. São investimentos, por exemplo, em ações de eficiência climática e energia renovável. Quando a gente fala de ambiente de negócio, na atualidade, a gente tem que considerar o aspecto social e o aspecto ambiental junto com o econômico. Não tem mais como segregar. Agora, hoje, um projeto de empresa, projeto de país, projeto de investimento específico, ele tem que ser inclusivo e tem que ser sustentável. Na sessão plenária da COP26, o ministro do Meio Ambiente apresentou medidas tomadas pelo governo brasileiro para reduzir as emissões de gases poluentes, recuperar florestas e combater o desmatamento ilegal. Joaquim Leite também cobrou dos países desenvolvidos mais recursos para ajudar na construção de uma economia verde mundial. A meta dos 100 bilhões de dólares não foi cumprida. E esse valor já não é mais suficiente para que o mundo construa uma nova economia verde com uma transição responsável. São necessários os volumes mais ambiciosos de fácil acesso e execução ágil para que a transformação ocorra de forma inclusiva em cada território ao redor do mundo.